Ótimo, é por sempre, a gente há todos os anos e é sempre um grande momento aqui na Fraguesia, com muita gente, com a animação. Viro também o espaço para as relatividades da Fraguesia. E por isso, eu tenho os bonitos. Já vi, já ali passei na... Está bem. Mas foi, mas tem bom sucesso, também quero contribuir para isso. Olá a todos os que nos estão a ver, e depois nos podem vir a ver nas várias coisas fobras. E é importante ligar a comunidade, ligar a Fraguesia também. Obrigado. Obrigado.